Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de analisar uma fala do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, conforme prometido em vídeo anterior. Mas antes eu queria que você deixasse, se possível, o seu gostei, o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino. Mas eu quero também que você assista o nosso vídeo até o final e faça as suas ponderações através dos comentários aqui, aqui na área de comentários, tá bom? Vamos lá então? O governador Wilson Witzel disse o seguinte, que é um caso de impeachment, ele foi juiz federal, é um caso de impeachment contra o presidente da República, essa afirmação que ele supostamente teria feito no Twitter, que ele compartilhou para alguns dos seus amigos pessoais, em que movimentos organizados convocam para protestos a favor do Brasil, para protestos contra elementos no Congresso Nacional. pelo menos foi assim que eu entendi. Não existe ali uma convocação contra o Congresso, não existe ali contra o Supremo Tribunal Federal. Até porque se a gente fosse hoje fazer uma convocação contra o Supremo como um todo, nós estaríamos desmerecendo o grande trabalho realizado pelo Barroso, pelo Fux, por vários dos ministros que são legalidade, que manifestam a favor da legalidade, a favor de operações como a Lava Jato. Se fôssemos fazer manifestações contra o Congresso Nacional, teríamos que agir contra vários dos deputados e senadores que atuam em favor do Brasil. Na verdade, manifestações contra elementos dentro dessas organizações, desses órgãos, tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal. Agora, aí o Witzel disse, é o impeachment do Bolsonaro. Impeachment é uma palavra muito séria. Tanto é que ela foi usada na história do Brasil, ela foi usada em 1950, ela foi usada em 1992 contra o presidente Fernando Collor, e foi usada em 2016 contra o presidente Dilma, por conta das pedaladas fiscais e dos elevados índices de corrupção que lançaram o país numa situação de extrema miserabilidade. Essa história do Witzel é uma história complicada, porque ele praticamente está tentando vulgarizar, é a vulgarização da palavra impeachment, e de tudo que ela carrega, de todo o significado que ela tem para a política e para a administração pública. Não se pode fazer impeachment de tudo. Qual foi o crime do presidente aí? Ah, mas o crime de responsabilidade? Convocar manifestações contra o Congresso e contra o Senado. Não é o presidente que está convocando, essas pessoas sabem. Elas sabem que quem está convocando são os movimentos, vem para a rua, nas ruas, dentre outros, com exceção do MBL, que já se distanciou do atual presidente Bolsonaro, mas que foi determinante nas ações do impeachment da presidente Dilma. Nós temos 365 dias do ano de 2019 e temos mais 31 dias de janeiro e mais 29 dias do mês de fevereiro em que não se ouve falar em corrupção, em escândalo de desvio do dinheiro público nas ações do governo federal. Isso não é ruim, Witzel. Isso não é ruim para o Brasil. Pode ser ruim para você, pode ser ruim para as pessoas que você representa no poder, mas não é ruim para o Brasil. É bom demais que o dinheiro do Brasil esteja sendo economizado dessa forma, porque antigamente ele era polverizado pelos governos mais corruptos da história da humanidade. Não foi nem só da história do Brasil, não. Então, vulgarizar a palavra impeachment é atentar seriamente contra a democracia, é querer impedir que as pessoas se manifestem. Quer dizer que se o cara vai fazer o impeachment do presidente porque ele colocou nas redes sociais, eu acho que ele fez o compartilhamento, mas dizer que isso é motivo para impeachment, isso é descaramento, isso é falta de compromisso com a verdade, isso é falta de compromisso com a própria lei. Não se pode fazer o impedimento de um presidente simplesmente por causa de um compartilhamento de mensagem em que as pessoas estão dando apoio ao seu governo. É pela primeira vez na história do Brasil que se vê o povo nas ruas a favor do governo. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. Antônio Rodrigues, Além da Notícia.